Com o objetivo de capacitar o jovem para o mercado de trabalho ainda na escola, o governo estadual lançou em 2013 o Reinventando o Ensino Médio. O projeto aumentará a carga horária do aluno, mas o proporcionará também um currículo mais integrado com o mercado de trabalho. Os alunos estavam saindo do ensino médio sem essa preparação para o mercado de trabalho. Então foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação com o governo de Minas Gerais para estar inserindo isso na educação do ensino médio deles. É uma preparação para o mercado de trabalho, uma experiência para esses alunos e eles inclusive podem também estar realizando estágios concomitantes com o curso. No histórico escolar deles vai estar tudo registrado, a experiência que eles tiveram nessa área de empregabilidade e os cursos adicionais que eles tiveram. Em São Sebastião do Paraíso, uma das escolas que vai participar do Reinventando o Ensino Médio é a Escola Estadual Paula Fracinete, no bairro São Judas Tadeu. De acordo com a diretora Maria Ângela, esse projeto ajudará em muitos alunos. É um projeto de grande valor para os alunos que estão iniciando o ensino médio, que estão matriculados no primeiro ano. Acho que é uma preocupação a mais do governo que eles saiam com o seu histórico, com um elemento a mais, um diferencial a mais, para que futuramente, na procura de um emprego, eles possam ter essa qualificação, porque vai ser um diferencial para eles, né? A diretora explica como os alunos irão escolher o curso desejado. Nós faremos o seminário de percurso, que será no dia 18, e os alunos, juntamente com os pais, eles virão. Nós falaremos mais um pouquinho sobre cada área de empregabilidade e eles escolherão juntamente com os pais. A escola, juntamente com os alunos, elegeu três áreas, que é a comunicação aplicada, o empreendedorismo e gestão e recursos naturais e meio ambiente. Agora, durante esses primeiros dias de aula, até o dia 18, eles estão tendo, assim, as orientações referentes a esses temas e no dia 18, então, eles escolherão um desses temas, uma dessas áreas, para fazer parte do novo currículo deles. Das três áreas disponíveis para os alunos escolherem uma, está a de recursos naturais e meio ambiente. Área essa que o mercado está crescendo dia após dia. E na noite dessa terça-feira, o advogado e também especialista em meio ambiente, Antônio Borges, esteve ministrando uma palestra e mostrando aos alunos da Escola Estadual Paula Fracinete a importância do meio ambiente em nossas vidas e também o quanto a área vem crescendo no mercado de trabalho. O meio ambiente é um tema que a gente começou a ver na escola, nas aulas de ciências, de biologia, e isso, às vezes, fica um pouco distante da nossa realidade. A gente vê isso, ou até mesmo nas aulas de ecologia, vê isso como uma coisa mais abstrata. E a gente se esquece que o meio ambiente envolve tudo, envolve não só a questão do verde, não só a questão da terra, da água, do ar, mas o meio ambiente envolve essas relações interpessoais, o meio ambiente envolve o social, envolve tudo, envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, envolve o corriqueiro, envolve tudo. Falar de meio ambiente é sempre muito bom. Então, eu tenho essa especialização em meio ambiente, sou advogado, e a gente consegue contextualizar de uma forma interessante o que é o meio ambiente como uma forma de trabalho para esses estudantes que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho. Quando a gente vê nossos recursos naturais acabando a cada dia e no uso desenfrenhado, é muito preocupante e, baseado nisso, nós sabemos que vamos precisar de soluções para esse meio ambiente. E dessas soluções precisam ir de profissionais que trabalham com o meio ambiente. E para os alunos, o que será que eles estão achando da ideia de ficar uma aula a mais dentro das salas? Na minha opinião, não haveria necessidade, Sim, mas o governo criou mais uma aula pensando no melhor para os alunos e eu acho que pode vir a ser uma melhoria para a escola. Com os olhares fixados e atenção total na palestra, o resultado parece ser positivo. É uma palestra interessante, sobre um assunto que é um assunto atual e que, com certeza, é muito importante para a gente. Você acredita que você se adaptaria nessa área do meio ambiente para trabalhar nela? Acredito, até por eu ter certa facilidade com naturais e biologia. Entre outros aspectos, eu acho que me adaptaria bem. A palestra vai ajudar a gente do primeiro ano a ajudar a encontrar a profissão certa, que são três opções. Vai ajudar a gente a encontrar a profissão certa que vai ajudar a gente a encontrar aquilo que a gente quer estudar, aquilo que a gente quer aprender sobre a área de trabalho.